SK 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 É isso mesmo Nããããããããããão Já ia abrindo, já ia Já ia abrindo aqui o Mario Kart De Gura Ninja porque eles Também te dão graça Estás a gozar mano Então mas o que é que eles não dão de graça mano Foda-se bró Dão tudo de graça então Putz what the fuck Então o que é que eles não dão O que é que eles não te vão dar então Não estou a perceber, mano. Bueda estranho, bro. What the fuck? Não há de chi que aguente. Vai lá, Telminha. Vai lá. Tchau, tchau. Thank you. Quero tanto arranjar um jogo de Pokémon para relembrar isso. Vai vir para o Telemont. Está bueda alto. Foda-se. Pikachu Featured. Unite Battle. Vai haver isto. Vai haver para o Mobile. Ok, vamos lá ver se a gente consegue passar desta primeira cena. Mas acho que só sai em Setembro para a Telemont. Ai, eu curto, meu. Eu estou a gostar bem deste jogo, meu. Estou a gostar mesmo bem deste jogo. Acho que ele está mesmo bueda bem feito. Deixa-me ir ao Graninja, deixa-me ir ao Graninja, deixa-me ir ao Graninja. Deixa-me dar pique, deixa-me dar pique do meu Pokémon. Exato, obrigado. Thank you. Ai, o pessoal a dar um metralharde monstruoso. Lucario Abzol. Cinderace. Alolan Ninetales e Graninja, puto. Great Class 1? Ok. Mano, o Graninja, na minha opinião, é muito OPI, mano. É mesmo muito abrocar isto. E há o Cinderace a skin de Cinderace. Já ouvi, mano. Já ouvi, já ouvi. Jogue isto na Switch, mano. Isto não há para PC. Não, não há para PC isto. Isto é Nintendo, malta. Acham que há para PC. Ok. Pikachu, Lucario, Charizard, Slowbro e Zero à Hora. Primeira vez que fui jogar contra um Lucario. Nós temos 3 top laners, olha a impressão minha. Não temos um único gajo de defense. O Green Screen está um bocado fuck dali atrás. Isto é tipo League of Legends, sim. É um MOBA. Ah pá, acho que sim Miguel. A gente há de fazer uns standards com o View. Ok, bora. Bora lá. Vou top, caguei. Eu presumo que o Absol deve ir jungle, provavelmente. Já, o Absol vai jungle. Vou então para frente. Prisões, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai que foi? Oxete, vou-me lixar Está a lixar, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer Oxete, precisava mesmo da cena Eles estão-me a ver Vou recuar, eles conseguiram ganhar O Lucario está aqui Voltei Voltei mais poderoso Oxete, não, 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 não Eles estão demasiado fortes, mas não estou a contar Double team Aia mano, eu sou o weather fracinho, bro Esquece, tenho que ir, tenho que ir Eu não devia ter dado double team Não é isto que eu gosto É o outro move set, enganei-me É pá, de momento acho que sim, tenho que ir top Não posso estar ali Está muita gente no botman E a gente está a perder o weather farm Ok, o double team até é fixe, men Só que o outro, eu acho que o outro coisa é mais bacana Ok Uau, por que eu mandei aquilo para ali? Ok Ok, o water shuriken Ok, está partido Ok, está partido Continuando a puxar além O water shuriken é OP, irmão A cena é, o double team A morte, matei-o Oh shit, oh shit O bocário é... O gajo ia morrendo, mano Preciso mesmo de ir buscar HP O Abusall matava-o, eu acho Matou-o, bem jogado O bocário é forte em end-to-end combate mesmo O bocário é forte em end-to-end combate mesmo Tem que os ir ajudar, mano, se não te lixar Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Oh shit Mas está maluco, bro É que eu recupero mesmo as moedas de HP, meu Eu não tenho noção Está lá o bocário outra vez A ir atrás do Tender 8 Está morto? Está morto? Eia, cuncaraças Que... Destruição maciça Olha, olha Mas é sair daqui Do Pokémon Gal também, oh man Oh, vou me lixar Fuck Fuck O gajo... Não Fuck Perdi... Perdi as cenas, mano Não Fuck my life, bro Podia ter vazado, meu Que estúpido Joguei mal, man É que eles depois dão respawn boeda rápido, meu Tinha boeda pontos, mano Fuck my life Olha o Pikachu Está lá, está lá o Pikachu Fuck, fuck, fuck Impede o gajo, impede o gajo Vai cá Dá cá Dá os meus pontos O Eva e o deslido Não estámos o gajo, ele não fez nada Que a causa era a hora Eu estou fraquinho ainda, mano, eu sinto Não estou a conseguir usar Eu não usei o meu ulti Ele cancelou-me o ulti Oh, bro, como é que ele deu uma ulti dele primeiro que o meu, bro O Charizard, meu Estás a gozar, mano O gajo cancelou-me o ulti Oh my fucking god Ai, é que a ganda bullshit, mano Epá, foda-se, agora foi lá para cima Ok, calma Ai, mano E os hábitos Os hábitos apareceu ali Ai, como que era estamos desfavidos É que se ele não me tivesse cancelado o ulti eu matava Tenho que ir lá espetar aquilo Mano, o Charizard está broken para caralho, bro Mano, o gajo ainda há bocado me deu o ulti e já me está a dar o ulti outra vez, bro O que é isto, meu? Aia, que broken, mano, o Charizard, meu O que é esta merda, bro? Foda-se, bro Os gajos da nossa time também nem sequer estão a dar-se cor, meu Aia, mano, espero que este jogo vou ficar com a renda azia, mano Aia, estás a gozar, mano O gajo matou-o, mano, como? Aia, mano, e não marque-o, foda-se, eu não acredito, vou perder isto, bro Ah, vá lá, foda-se, não acredito Não, não interessam os types aqui, acho Dás o mesmo dano Não joguei nada, mano É, não joguei nada, mas tem ideia de jogar as divisões e te assistes Mesmo assim EggSpeed Mano, sinceramente, eu nem sei se prefiro ter o Exatec ou não Pera lá, deixa-me dar exit, porque eu preciso da aclama a isto Eu acho que, eu acho que precisas de Nintendo Online, eu não tenho a certeza Pera lá, deixa-me dar certo Graninja outra vez Podia ir de Venasaur, mas vou de Graninja outra vez Ninguém joga de Graninja Não a seguir vou de Venasaur Não precisas de Online, a sério? Uau Não precisas de Online, a sério? Uau Bem Hum, aquele Gengar assusta-me um bocadinho Não joguei a mentir É tipo, logo, logo também é sempre o Summer of the Rift Eles devem fazer isso, bro, sabes? Eles devem fazer isso Precisava do Bubble agora Estou muito fraco Agora vou usar a minha Senna mesmo A gente podia lixar este Gastly A gente podia lixar este Gastly O Pikachu é muito OP O Pikachu é MUITO OP Nesta fase, man Não te chegueis lá Ai Volpi que sois maluca Holy shit É que a gente leva muito, não é, pá? Peixe, já se fudeste Ai, ainda matei Mas o Pikachu levou as cenas Foda-se A Volpix lixou-se um bocado, man Calão devia ter feito aquilo Ainda João Vou ter que fazer isto Tenho que jogar Jungle, man Não tenho Minions É que ainda por cima É que ainda por cima Oh shit Não sei se ganha esta fight Se ganharam, ganha esta fight Uff, comece Smoke screen Ok Tenho que ir recuperar HP O Outer já vem atrás de mim Já foste filho Até amanhã Portanto, tenho que vir até aqui Apanhar os frutos Onde é que estão a porra dos frutos, mano? Não tenho frutos? Oh shit Estou fudido Bem Vamos fazer isto Como? Como? Pergunto eu Pfff Tenho 24 gajos Tenho que ir pôr isto lá Precisa-me de recuperar HP, meu Ok Tenho que lá ir Tenho que ir lá Puta Vem, já me feri Eia Que su... mano O que é isto, bro? O damage do Pikachu, mano Que esta merda, mano Holy fucking shit, bro Ah, estamos fudidos Estamos fudidos aqui em cima, mano Não consigo fazer, não Ah, estou contra dois, bro Estou sozinho contra dois Oh, mano Que esta merda, bro Eu nem me consigo mexer, bro Foda-se Não pode vir um gajo cá acima, meu Estou sempre a levar ganks do... 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 Coiso, meu Do speedster É que ainda por cima Acho que este vamos perder, não é para nada Isto não tem vantagens, malta Isto não tem... Isto não tem vantagens De coisa Eu é que estou bueda fraco, mano Estou a nível 6 Foda-se 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 O que? O que? Mano, eu nem vi o que o gajo me fez, bro. Mano, eu estar a nível 8 não é nada fixe. Eu estou bueda fraque. Estou bueda fraque. Já estou a mamar. Não faço nada, mano. Eu não faço nada aqui, bro. Eu não faço mesmo nada aqui. Tenho que ir farmar para a jungle. Não posso fazer nada aqui. Estou fodido. Estou a nível 8. Eles já estão todos a 10 e o caraco. Pois claro que estamos a dar struggle. Como é que a gente não vai estar a dar struggle? Eu acho que a galera para isto. Eu não estou a dar dano nenhum. Deixa-as ganhar que a gps está bem. Nem vou para ai. Mano, o Pikachu, bro. Que dano é este? Tipo, como é que isto é possível? Mano, matem o Pikachu. É só isso que estou a pedir. Eu nem consigo marcar nada. Não conseguimos ganhar. Não conseguimos ganhar. Temos um Gengar com 48 pontos. O Garsome está atrás dele. Foda-se o Gengar, mano. Mano. Mano, imaginem. Eu tu... Eu dei a cena. Ainda recuperei as cenas. Tanto vou-me fazer estar quietinho. Eu tenho que farmar, mano. Senão não estou fulido. Ai, como é que era? Acho que era só muito fulido. Acho que era só muito fulido. É isso. É isso. Tá. Tá feito. Nice. Nice. Amor. Foi um Lace Ted Ulti, mas foi. Ok. Pera lá. Pera lá. Eu acho que mate o Garsome. Se calhar não. Não. Não mate. Não mate o Garsome. Foda-se. Quase que o virava. Mas este vira. Ai, 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 ai. Aia, como mano? Aia, bro. Como? Eles matam. Eles matam, eles matam. Boa jogo. Eu acho que a gente já foi de vela, mano. Francamente. Foi rough, foi rough. Este jogo foi muito rough. O que é um gol? O que é um gol? É, esquece. Já estamos feridos. O Pikachu já marcou para aí 50 golos, mano. O que é um gol? Ui, pera lá. Que o celular marcou agora 70. Também temos que ir ao meio. Temos que ir ao meio. Falta um minuto. É muito bonito. Uau, mano. Morri para os aptos. Tínhamos que ir a marcar agora. Tínhamos que ir a marcar agora, se não tamos feridos. E ninguém apanha as minhas bolas, man. Apanha as bolas, puto! Já me fodi, man. Este gajo já vai me deixar as bolas ali, bro. Mano, e matou os hábitos. E vai fazer os hábitos sozinho. Eu não acredito nisto, né. Mano, que javardeira, mano, que isto foi. 5, 4, 3, 2, 1, time's up! Levámos muita porrada, mano. 7, aia mano! Aia com caralho, bro! Como assim, mano? 700, puto! Holy shit, puto! Aia, levámos muito na pá neste, man. Credo! Pá, vou desanossar agora. Mano, o graninja, tipo, é fudido, mano. O gajo, ou fica Weda fed no início, ou então esqueçam. Depois não faço nada. Ali o problema é que eu fiquei, tipo, sozinho na lane durante Weda tempo, meu. Contra dois gajos. Deixa-me tentar jogar de Weda só. A ver se consigo fazer alguma coisa de Weda só. Sua �ésину. 국rainger deropic permissão e, por favor. Se inscreva no canal. electricity trade-se, dejá-me para gente comparação do novo. Bios, para sempre! Há muchota que veio aме para cima, sobrevendor alguém. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Porque as PV aí... Urra, да!!! Vê os Eld Items, eu estou fixe com os Eld Items, acho meu. Segar não estou. Agora leve o plot. Eu estou fixe, eu estou fixe, já tenho um Pokémon feito. Eles já têm Eld Items, só a nível 10 é que eu preciso pôr mais um. Man, o Wigglytuff é muito forte. O gajo é bueda forte. Ok, acho que a gente ganha este match-up. Acho eu. Vamos ver. Deixa-me lá jogar de ver na sara para ver. Bora. O Ovasore começa a ficar muito forte quando tem o Sol Barby. Mano, novamente. Onde é que eu estou? Sozinho na lane. Botou dois. Sempre no Sol Iris. vc. messages, parabéns, parabéns e espcasting. O que é esse trick dois? Estamos bem man, tenho tipo 13 cenas Mano preciso do solar beam Coitado, solar beam Solar beam é tão broken man Vocês vão perceber Olha, este gajo é maluco Este gajo é doido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Man, coitado Mano, estes gajos estão a levar uma tareia Aqui mano Já sou venasor Agora, agora Imaginem Imaginem Já temos um venasor Aqui Tchau, tchau. Mano, como é que é ele que o mata, bro? Eu apago-os, estou-lhes a dar um dano do caraças, meu. Forte Charizard. Pronto, isto é easy win. O tendereço também está bem da forma. Olha, olha, olha. Olha, desistiram. Sei. Ai meu Deus. Sei, bro. Deu. Cagaram só. Eles começaram a... Olha, MVP. MVP, meus putos. Mano, fiz 12 assists. Que palhaçada, bro. O Charizard roubou-me não sei quantas quilos. Ok, já passámos agora? Tu curti bem do jogo, mano. Está a ser bem da louca. O que é que isto me deu agora? Ok, uns calções. Nice. Ok. Entretanto. Aqui ainda nada. É para a porra, King. É sério, bro. Ainda há bocado... Ainda há bocado perguntei por ti. Agora vim jogar, mano. Não ias ao concerto do Fernando, bro. Ora é essa, mano. Não tens nada a que agradecer. O que é que aconteceu, mano? Correu tudo bem? Correu tudo bem? Eu estou reavindando, estou. Estou. Ah, está bem. Espera aí, King. Dá-me um segundo, mano. Vou fazer este e depois acabo, bro. Como é que é que vão ganhar? Fiz 28, Santiago. Vá, bora lá. Ok, Graninja outra vez. Para. Spam Graninja. Tu não. Tu não. ZL. Battle Prep. Estão assim os meus itens. Egg Speed. Depois, inclusive, para acabar com o momento. Nem é por filho levar a Exatec, sinceramente. Quer dizer, ir aí nem sei. Isto é o mundo, ok? Tem que levelar, não é? Era isso que vocês estavam a dizer. Já experimentei o novo MMO. Estive a jogar ainda hoje. Eu, se calhar, ao invés do Exatec, levo o Egg Speed. Não. Vou levar o Egg Speed. Só para experimentar levar o Egg Speed. É que o Egg's Attack é fixe, mas aquilo dura pouco tempo. O Egg Speed dá para fugir de algumas situações. Ou perseguir alguém. Não sei. Já saiu, mano. Ok. Temos Gengar outra vez, que é broken as fuck. Gaja boa. Mano, eu estou contra uma pessoa que se chama Gaja Boa. Slow Bro. Gengar Zero Hora. E Hello and Nine Tails. Ok. No meu canal, como assim? Já está lá no canal de gaming, bro. Mano, claro que é um gajo. Estou a dar é que estou a curtir. É só na suítes. Vai sair para o telemóvel depois, bro. Ok, bora lá. Último. Let's go. Bora mal top. Eu vou top, como sempre. É muito anónimo jogar com isto. Sineco Ghastly. Está difícil. Não sei, é. Eia, mano. Pronto. Já vou ver. Já vou. Oh, mano. Estão a ver. E onde é que andou o nosso Speedster? Não está. Não está. Pronto. Já estamos a levar um camping do caralho. Desde o início. E pronto. E é esta merda que acontece. Claro, mano. Assim, claro que não vou fazer nada, bro. Ele já está a 6. Como é que eu vou ganhar esta merda? E aí, vamos lá. Foda-se, mano. Este gajo leva tanto. Este gajo no início leva tanto na pá, mano. Eu preciso tão urgentemente de passar para a Graninja. Ele é muito fraco no início, mano. Este gajo é mesmo muito fraco no início. Já subi, passeio. Preciso de Water Shuriken E pronto Mano, oiçam O que é isto? Estes gajos precisam de nerfar urgentemente o Outer Isto está demasiado broken Isto está demasiado dano É impossível Isto não pode ser O Outer está a dar um dano estúpido Já é a segunda vez por duas vezes Que eu estou a perder por causa de um Gengar Mano Está demais o guarda praia Foda-se Fala-se é que nem consigo dar-se corma Guarda-se é este gajo... Mano... Não É fudido Não, não consigo Não consigo Mano, desculpem lá O que é que é esta merda, puto? O que é isto, mano? Tipo, o que é que é isto, bro? O gajo destrói-me completamente, mano Não consigo fazer nada contra ele, bro What the fuck? Aia, velha-me-Deus, bro Eles já estão a 11, mano Nem me faço nada Nem me mexes aqui, puto Ah, nem me mexes aqui, puto Estão... Estão a fudido, mano Consigo, mano O Gengar sozinho O Gengar sozinho faz tudo Em cima E os gajos em baixo Estão fortes pra caralho, bro Olha para isto Não consigo mexer Pá, devemos dar-se a render Mas é, mano Como é que o gajo dá-se a render aqui? Foda-se, nem me consigo mexer, mano Foda-se Nem sei o que é que eu lhe fazer aqui, bro É, mas é deixar isto para eles, mano O que é que eu consigo fazer aqui, mano? Não consigo fazer nada aqui, mano O que é que eu consigo fazer aqui? Não dá, mano Imagina, o Hunter está demasiado broken, mano Estão, what? Pá, vou dar-se a render, mano Santa paciência, bro Estou a ver que tenho que comprar o Gengar, mano Olha este Cinderace, bro Olhem para isto O gajo está a 14, mano Estes gajos no bot andaram todos a dormir Desculpem lá Não sei o que é que eles estiveram a fazer Eu estou a 11, mano Eles estão todos fed pra caralho Eles estão todos fed pra caralho Estamos com demasiado level gap, mano O Gengar está com 40 pontos, mano Olha ele, Gengar Olha ele, Gengar Entra o Gengar está com as elas Estão com as maras de Eu acho que estava em King Já me feri Como é que eu consigo fazer alguma coisa? Estamos mesmo O Liglitef ainda lá foi pôr uns pontos Não dá, não dá É f*** Por muito que a gente tente não consegue fazer nada agora Eles já estão demasiado fortes Aquele Gengarman é estúpido Mano Eles dão-me delito bro, é o que eu estava a dizer Eles dão-me delito Eles dão-me literalmente delito Eles dão-me delito puto, eu não me mexo aqui Foda-se Foda-se ao Santiago, vou-te dar time out man Lamento Pronto, alas 5 4 3 2 1 Time's up O que é que a gente está a fazer? Assim nem perdemos por uma margem assim tão grande como eu estava a achar Foda-se Que javardeira man, com caralho puto Porra man Porra man Pronto, vale É assim, há uns dias ganhas a desperdice Mano eu sei lá se eles deram uma pobreza dos items com ele Mano eu devido que seja isso puto Aquele Gengar está a dar demasiado dano Eu acho que é mesmo do... Eu acho que é mesmo do... Do Champion man É assim Não me parece que tenha sido isso bro Eu também posso comprar esses items man Para fazer tipo leveling Acho que é aqui Onde é que está a cena do item leveling? Item details Não mano, onde é que está? Mas onde é que tu fazes o upgrade aos items? Sim Também fazes upgrade Ah ok Eu nem sequer que... Mano eu nem tenho nível para fazer isso É só a 9 É só a 9 É só a 9 é que consigo fazer esse upgrade bro Nem consigo fazer isso agora mano É a nível 9 só É... Não dá para fazer Bom, está bem Foi giro Pronto maldinha Grande abraço Portem-se bem Tchau tchau A gente vai ficar aqui A gente vai ficar aqui que já são 11 Beijinhos putos